Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia, por que não, e assuntos afim, tá bom? Nós estamos agora sempre procurando, na medida do possível, ter esses encontros ao vivo, então é que eu posso conversar com vocês, eu posso interagir com vocês, saber um pouquinho mais sobre vocês, e é um momento muito agradável. É, pelo menos isso aí, de bom, a pandemia nos otorgou, que a gente pode conversar com as pessoas agora, através da tela do computador, com várias pessoas que estão ligadinhas com a gente, e já está na hora de você convidar os seus amigos, os seus parentes, para a gente conversar aqui, hoje, sobre o filme O Mundo Depois de Nós. Já vou antecipar que esse filme, ele tem muitas implicações filosóficas, é um filme apocalíptico, se você não assistiu, preste atenção na live, depois você assiste o filme. Se você já assistiu, vá lembrando dos detalhes ali, porque nós vamos fazer um comentário sobre o filme. Eu insisto, aqueles que não tiveram oportunidade, vejam esse filme. Ele mexeu algumas coisas comigo, algumas coisas eu gostei mais, outras menos, vou colocar minha opinião aqui, vou fazer uma leitura filosófica, sociológica, e também teológica acerca das implicações desse filme. Vou dar uma sinopse dele. Se você não gosta de spoiler, então vai ter que ter paciência, porque eu vou ter que descrever alguma coisinha do filme, até para a gente poder entender aqui melhor. Eu não vou estragar aqui o entretenimento de ninguém, mas como uma análise racional que eu tenho que fazer sobre um filme que fala da realidade, então eu tenho que pegar alguns detalhes dele aí, tá certo? Deixa eu interagir com vocês. A Laura falou que eu posso ver aqui, como é que eu vou ver aqui o comentário do pessoal, é só... A Laura vai me ajudando aqui, porque está aparecendo o comentário chat de vocês aqui. Se eu colocar aqui os comentários, vão aparecer? Vamos ver se vai... Ah, pronto, já aqui, ó. Cida Leite, não assisti, mas fica com a gente, Cida, vai valer a pena. Wanderleia Rodrigues, boa noite, Wanderleia. Thelma Soares, paz do senhor de Portugal. Thelma Soares, Portugal. Emerson Favre, família Favre deve ser daqui de perto, de Arthur Nogueira. Tem uma família grande aqui. Boa noite, Emerson. Que Deus abençoe você. Stefano SM, boa noite, Stefano. Holanda, quem está da Holanda? Qual o nome? Eu não peguei esse. Cristina Paz. Cristina Paz. Fran Simônica Solto. Olá, Rodrigo, te admiro. Muito obrigado pelo seu trabalho. Um feliz ano novo para você também, sua família. Muito obrigado. Ruth Silvano, boa noite. Boa noite, Ruth. Maria Helena Zanata. Será que é a Maria Helena lá de Araxá? Se for, um grande abraço para ela. Se não for, saiba que eu estou te confundindo com uma Maria Helena que eu gosto muito. muito querida para mim. Deja Lopes. Boa noite a todos. Sou de São José do Rio Preto. Cláudio Martins, a paz do Senhor. Cláudio. Esther de Paula. Doutor Drigori, por mim, preciso voltar para a igreja. Esther, volte o mais rápido possível. O seu lugar está lá e é seu. Está bem? Eliane já está falando aqui, Rotes, que não gostou do filme. Mas eu também, Eliane, teve algumas coisas que eu não apreciei, mas mesmo assim eu acho que vale a pena a gente comentar sobre ele aqui. Vanessa Oliveira, boa noite. De Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Mais algumas pessoas aqui. Monique Fernandes Pires, já viu o filme. Então vamos conversar sobre ele. Rivelina também já assistiu. Robson Alves, de Santa Catarina. E Jorge Recueiro. Paz do Senhor, Jorge. Que Deus abençoe você. Clóvis Lima não viu, então alguns assistiram, outros não. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena a gente conversar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar uma sinopse para vocês sobre esse filme. É um filme apocalíptico. Quando a gente fala de filme apocalíptico, vocês sabem. São filmes que tratam de fim do mundo, de o que acontecerá se houver uma guerra nuclear, um período pós-guerra, onde os sobreviventes acabam tentando dominar o mundo. Você tem uma série de filmes apocalípticos. Eu lembro do The Day After, quando eu era criança, que passava esse filme aí, imaginando como é que seria a guerra nuclear na época da Guerra Fria dos Estados Unidos e a antiga União Soviética. E agora teve esse, O Mundo Depois de Nós. A primeira coisa que me chamou atenção nesse filme, por isso que eu assisti, é que ele tem na direção ninguém menos que Barack Obama e Michelle Obama. Então, sem qualquer tipo de sensacionalismo ou teoria da conspiração, a primeira coisa que já me chamou atenção é que um filme apocalíptico, por alguém que foi presidente dos Estados Unidos da América, da nação mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, será que não havia uma mensagem subliminar ali do presidente para as pessoas? É lógico, eu sei que o filme é baseado num livro, tem até o autor aqui, eu notei o nome do livro de... é Huzma'am Alam. Eu não li o livro, eu vi apenas uma sinopse do livro e já vi que no livro há coisas que no filme não foram ao ar. Por exemplo, o filme revela algumas coisas mais sobre a esposa do Sr. Scott, que é o dono da casa, daqui a pouco eu vou falar do filme, e, de qualquer maneira, o livro tem uma mensagem, assim, um tanto islâmica, é isso que me chamou atenção. E Barack Obama, uma das coisas que ele fez quando assumiu os Estados Unidos, ele falou, lembrem, meu sobrenome é Barack Hussein Obama, ou seja, ele queria acentuar que o pai dele era alguém de fé muçulmana, que casou com a americana. E será que o presidente dos Estados Unidos, que sabia de segredos que nós, pobres mortais, não sabemos, será que ele não passou naquele filme alguma mensagem? Bom, para quem não assistiu ainda, eu tenho que explicar um pouquinho do filme para você não ficar perdido, tá bom? Então, eu vou pedir licença a quem já assistiu, e vou explicar um pouquinho sobre o filme. O filme começa assim. Uma mulher, uma dona de casa, chamada Amanda, Amanda Stanford, que é interpretada por Julia Roberts, ela está estressada, ela odeia o trabalho dela, ela odeia pessoas, ela deixa isso bem claro, não gosta de pessoas, não gosta do trabalho, é uma mulher que está... É a típica mulher pós-moderna, cidadã, inclui os homens também, que estão, assim, cansados da vida, sabe? que vivem aquela rotina descrita por Arthur Schopenhauer como a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, porque ela tem o seu emprego, tem a sua família, ela, o marido e um casal de filhos adolescentes, e tem a casa dela, mas ela está, assim, saturada, ela está com enfado, ela está cansada, ela está com o fastio da vida. Então, ela pega o marido e fala o seguinte, olha, arruma as malas, vamos todo mundo para um final de semana para uma casa que eu aluguei. Mas como assim? Eu não preparei nada. Vamos, eu já decidi, já arrumei a casa, aluguei um Airbnb, e nós vamos para essa casa, a chave está debaixo do tapete lá, já apaguei, está tudo certinho. E eles vão à estrada. E você já começa a notar a típica família americana pós-moderna, ou, não diria somente americana, a típica família brasileira também. O pai e a mãe dirigindo, os filhos no celular, completamente isolados do que está acontecendo em redor, a menina viciada no tablet ali, assistindo aquele seriado Friends, que, aliás, depois eu posso falar com vocês um pouquinho sobre como esse seriado foi propositadamente criado e mantido para mudar algumas opiniões americanas. Não pensem que o entretenimento é algo que está ali só para fazer você rir e descontrair. Existe um estudo psicológico antes de preparar uma trama para prender a sua atenção e fazer você consumir coisas que eles mandam e seguir filosofias de vida que eles colocam ali de maneira embutida. Isso não é teoria da conspiração. Há muitos livros, séries publicados a esse respeito. Então, eu poderia dar uma bibliografia para vocês aqui enorme. Então, vamos lá. Estavam os dois... O menino só fica ali no celular toda hora e a menina no tablet assistindo Friends, Friends, Friends. E os pais, assim, também, com o casamento que você vê que os dois só dividem a mesma casa. São dois amigos dentro de uma casa. Não são mais marido e mulher no sentido da paixão e tudo mais. E ali, com cara de enfado, chegam na casa, uma casa linda, um lugar paradisíaco, havia uma praia. O menino Jacob querendo a piscina, aquela coisa toda. E quando eles estão ali, começa a trama misteriosa. Bate à porta da casa um senhor negro com sua filha também negra. E você vai entender por que eu estou acentuando a etnia de ambos. E ele pede desculpas. Ele está muito bem vestido, assim, com um smoking, como se estivesse vindo de um concerto. De fato, eles estavam vindo de um concerto. Ele pede desculpas. E ele gostaria de pernoitar naquela casa porque houve um problema com o carro deles. Eles precisavam ficar ali. Eles não podiam seguir viagem. E ela fica desconfiada que ele não era o proprietário da casa. Porque quem já alugou a Airbnb sabe como é que é. Você aluga pela internet. Você não sabe quem é o dono. E você já nota ali o primeiro drama do filme que é um racismo declarado. A banda, ela é branca. E ela olha para os dois negros e já começa a desconfiar que eles não podem ser os donos de uma casa tão boa como aquela sendo negros. O marido dela já é mais acessível. Não, vamos permitir que eles fiquem. A mulher não quer de maneira alguma. E ele fala, eu posso mostrar que eu sou o dono da casa. E tem um lugar, assim, para vinhos que somente o dono da casa teria acesso àquela dispensa ali. Ele consegue abrir aquela dispensa. E ele abre a dispensa. ele tem acesso a códigos da casa que outros não têm. Então ele prova que é o dono da casa. Mas com aquela situação tensa. Ela fala assim, mas escuta, nós pagamos pela casa e vocês vão dormir aqui. Nós dormimos no porão. A situação emergencial, eu te devolvo parte do dinheiro que você tem aqui. Ele queria devolver e tudo mais. E ela fica incomodada. Aí o filme começa a ter uma série de situações ainda mais tensas. Por quê? Começa a acabar a energia, a comunicação. os aparelhos celulares funcionam, daqui a pouquinho param. A TV não funciona. Parece que está tendo um caos nas redes de comunicação. E o pessoal começa agora a ver que o tablet não funciona, a TV não funciona. E eles começam a ficar desesperados para tentar ver o que estava acontecendo. Parece que, de alguma maneira, toda a tecnologia travou. Travou. Você tem até uma cena interessante de um navio. Como eu falei, quem fica chateado por conhecer isso aí, então tenha paciência, porque para analisar o filme eu vou ter que contar alguns trechos do filme longos aqui. O navio vem em alto mar, eles estão todo mundo na praia, a família ali, feliz. E o navio vem e ele não para de vir. Ele vem porque ele não tem nenhum mecanismo tecnológico que o freie, ou que controle os motores. É tudo computadorizado. E assim, os meios de comunicação vão se perdendo. Os animais começam agora a aparecer na casa, porque não tem nenhum meio de comunicação, e os animais são muito sensíveis a isso. Os pássaros mudam a rota dos seus voos. Aviões, já que eu falei em voos, aviões começam a cair. E, ao mesmo tempo, começa aquele caos. Ninguém sabe o que está acontecendo. A família tenta fugir, depois volta. E aqui tem uma trama interessante, porque, ao mesmo tempo que a senhora Amanda Stanford, a mãe branca, demonstra um racismo em relação ao pai e a filha que chegam ali, ao senhor Scott e a filha dele, a Ruth, do mesmo modo, a filha do dono da casa também tem um preconceito com relação à mulher. Isso é muito interessante. Ela também não gosta da mulher. E por uma razão simples. Eles são de classe média. Aí você vê o contraste. os negros são ricos e a menina não aceita ter pessoas de classe média na casa dela. Principalmente quando ela tem que dormir no basement, porque a família está dormindo no quarto principal que eles alugaram. A menina fica revoltada, a menina negra. Do outro lado, você tem a dona Amanda não aceitando também aqueles ali com ela, porque eles são negros. Então você vê o racismo de um lado e a segregação social do outro. Só que de maneira muito velada, não é uma coisa clara. A Amanda não fala assim, eu não gosto deles porque eles são negros. Você vê assim que ela está desconfortável de ter alugado uma casa de pessoas negras mais ricas do que ela. E você vê a menina desconfortável por ter brancos de classe média inferior a eles, ocupando a casa deles ali. Eles não precisavam alugar aquela casa. Não precisavam disso. e tem sempre um mistério. Onde é que está a mãe da Ruth e a esposa do Sr. Scott? Eles falam dela no Marrocos, que ela está pegando um avião e tudo mais, e parece que o avião cai. O filme não deixa isso muito claro. No filme, conta sobre ela, mas no filme, não. Eles tentam ir à casa de um empreiteiro da obra, chamado Dani, e Dani era um sobrevivencialista. Sabe esse pessoal que fica estocando alimento, sempre preparado para o fim do mundo, e ele estava lá com uma arma, não deixa eles entrarem, porque realmente o mundo entrou num caos. E esse Dani, que a princípio não quer receber recebê-los ali da ajuda, eles correm até o Dani, porque o filho dos Scott, ele começa a perder os dentes. E lá descobre que foi por radiação. Uma radiação típica a uma que, no filme, se abateu sobre Cuba e agora se abateu nos Estados Unidos. E esse Dani fala que o caos que estava acontecendo ali era uma guerra que a Coreia havia iniciado contra os Estados Unidos. Aí ele tem uma frase, que essa frase para mim foi marcante. Eu falei, será que o Obama pediu para colocar isso aí de propósito? Porque quando você vai ler o enredo de como o filme foi preparado, a partir do livro de mesmo nome, o Barack Obama, ele orientou muito, por isso que ele entrou na direção do filme junto com o Michelle Obama, ele orientou as falas, ele orientou os discursos, ele orientou a mensagem que o livro deveria, que o filme deveria dizer. Então, por isso que essa frase, perdão, que eu vou dizer que marcou muito, o Dani falou assim, nós fizemos muitos inimigos, ele fala de maneira irônica, nós fizemos muitos inimigos ao redor do mundo, nós os Estados Unidos, e agora eles estão vingando. Então, fica aquela coisa no ar, será que os Estados Unidos estão sendo atacados por algum país inimigo? E de fato, parece que é isso, porque ao mesmo tempo, essa parte ficou meio dúbia no filme, porque ao mesmo tempo que os meios de comunicação acabam, e nenhum celular funciona, os satélites começam a parar de funcionar também, drones passam, e aviões também, jogando panfletos. Mas como é que o avião e o drone passam jogando panfletos? A menos que ele esteja sendo direcionado por algum outro satélite. E os panfletos que eles jogam são panfletos escritos em árabe, mas parece que estão falando da Coreia, é realmente uma coisa para deixar todo mundo confuso. E você começa a ficar, assim, preso nesse primeiro momento do filme, que você fala assim, tá, mas vem cá, está sendo atacado ou não está? Há um momento que eles veem a cidade sendo bombardeada, e esse Dani, esse sobrevivencialista, ele que dá esses detalhes aí. E aí, finalmente, o senhor Scott revela para o marido da Amanda que ele, na verdade, resolveu se refugiar com a filha ali porque ele tinha um cliente, ele não dá muito bem a entender quais eram os negócios dele. oficialmente, ele era um corretor de imóveis, mas parece que ele tinha negócios escusos com gente importante ligada ao Pentágono. E ele fala de um cliente dele que ironizava, dizendo assim, olha, a panela está fervendo. E depois, esse próprio cliente falou assim, cai fora porque o caos chegou. E ele não sabia detalhes do que era. Mas tudo leva a crer que os Estados Unidos estavam sendo atacados num cyber ataque no primeiro momento por países inimigos dos Estados Unidos e que o caos se implantou ali. Está certo? Essa é mais ou menos o, como é que eu diria assim? O enredo. Obrigado, meu bem. O enredo do filme. Está bom? Para eu não ficar falando sozinho aqui, eu queria algum comentário mais de vocês do meu resumo aqui, se ficou claro, principalmente para quem não assistiu e o que vocês acharam também. Se tem algum detalhe aqui que eu não mencionei que vocês gostariam de mencionar, a Valentiniana Valdenia falou que gostou do filme, no CEL. Eu assisti, não gostei muito, mas fiquei encucada. Foi a Carol Gimenez. Cheia de mensagens subliminares. Eu já coloquei algumas aqui, né, Carol? Mas vamos ver lá. O que vocês diriam mais aqui do enredo? Vocês acham que... Eliane da Inglaterra está com a gente. Obrigado também. Padre Senhor de New Jersey, Márcio Brandão. Padre Senhor, Márcio. Vamos lá, então. Lola Pink dos Estados Unidos. Principalmente vocês que moram na América aí. Tem muita gente dos Estados Unidos. O que vocês acharam aqui? Eu estou baixando aqui para ver se tem mais algum comentário. Boa noite. Achei que fosse ter mais informações sobre o que aconteceu no filme. Só terminou sem explicar nada, por isso não gostei. É, Sabrina. E eu vou dar para você aqui a minha opinião por que o filme terminou assim sem terminar. Eu vou dar para você a minha dica aqui. O que eu achei. Vamos ver aqui, então. tem mais algum comentário aqui embaixo. Boa noite. Vamos, pessoal. Ronildo do Azerbaijão. Olha, Pastor Ronildo Ferreiro do Azerbaijão. Esse aqui é o que vem de mais longe aqui. Vamos lá, pessoal. Tem aqui comentário? É, porque eu não vi ainda o pessoal comentando. Senão, eu vou continuar falando aqui, tá bom? Deixa o pessoal curtir. É, curtam também, gente. É importante vocês curtirem. Aqui, ó. Por que Tesla... Quanto ao ataque ao Elon Musk? Teslas hackeados. O filme não fala disso. Tá bom? Aqui, ó. Os servos... Aqui, ó. Tem uma pessoa que falou uma coisa interessante. Os servos representavam uma nova doença que surgiu no Canadá que pode ser transmitida aos seres humanos, semelhante à vaca louca. Pode virar pandemia. É, JB Silva que falou isso. No caso do filme, especificamente, eu vi os servos no caso ali. Estou falando de veados, de alces, né? Esses mamíferos que tem muito nos Estados Unidos e no Canadá também. Na verdade, o que surpreende no filme aqui é a presença deles ali em lugares humanos. Parece que eles perdem o medo e vão enfrentando. Vão enfrentando. E alguns deles, de fato, estavam meio raivosos. Talvez por isso que você falou aqui eles pareciam estar contaminados pela doença da vaca louca. Semelhante. Não da vaca louca, semelhante à da vaca louca. Pode ser. Pode ser. Porque realmente eles perdem o medo do ser humano e eles ficam raivosos. Até o momento em que a Ruth e a Amanda ficam numa casa porque eles vão procurar a menina que sumiu e esses animais eles vão de maneira agressiva ali como se fossem atacá-los. O que mais que nós podemos ver? Aqui os quadros na parede também. A questão do Tesla também me chamou a atenção. Aqui, é muito mais que um filme, um aviso, programação preditiva da turminha do mal que domina o mundo que já foi citado por um dos personagens é real e estamos dominados e logo escravizados. Essa é a opinião do Carlos Andrade. A Miriam Arado também colocou um detalhe aqui interessante. Inicialmente, o Marilda era o bonzinho, mas depois deixou aquela mulher necessitada à beira da estrada. Não era tão bonzinho assim. Miriam, esse ponto seu é importantíssimo e eu vou falar dele daqui a pouquinho. Aliás, eu vou pegar esse ponto da Miriam para já apontar para vocês algo interessante. Isso que a Miriam falou aqui foi muito legal. Obrigado, Miriam, por sua participação. Realmente, o marido da senhora Scott parece ser uma pessoa muito assim dada. A Amanda não queria receber o... Perdão, falei errado aqui. O marido da Amanda, o senhor Stanford. Ele não... A Amanda não queria receber o senhor Scott e a filha em casa. Aí o marido da Amanda fala assim, vamos recebê-lo sim. Ele que é mais cordial, ele que é mais dado. Quando eles vão lá pedir remédio para o filho dele, ele que é mais assim... Como você diz assim? Mais kind, mais tranquilo para conversar. Mas tem um episódio em que ele sai e ele vê uma mulher realmente desesperada na beira da estrada pedindo socorro e ela falava espanhol. Como ele não entendia espanhol, ele até parou. Isso é interessante, Miriam. Ele parou, ele queria ajudá-la. Mas como ela não se fazia entender porque ela falava só espanhol, ele ficou desesperado quando ele viu os aviões e no desespero ele acabou abandonando-a e fugiu. E foi para trás olhando assim com aquela consciência pesada de ter deixado a mulher gritando para trás. Por que isso? Eu vou responder a Miriam, a todos vocês, com um experimento que ocorreu por John Callum. Esse experimento foi nos anos 1980 e ele foi repetido nos anos 1990. Chama-se Behavioral Sync. O John Callum foi um psicólogo que já faleceu comportamental muito famoso e que fez um estudo que, assim, foi assustador. Ele pegou vários ratos daqueles ratos nori, rats, porque esses ratos, essas ratazanas, elas têm, quando eu digo ratazanas é porque ela é grande, mas ela tem, esses ratos têm um comportamento social muito parecido com o dos seres humanos. Que comportamento? Por exemplo, os ratos nori, eles têm, eles vivem em comunidade, em primeiro lugar, eles vivem em comunidade, porque rato geralmente se isola, né? Ele tem a ninhada, mas ele se isola. Mas esses ratos, eles vivem em comunidade, eles têm regras de comunidade, há famílias de ratos, geralmente a fêmea, ela só tem um parceiro sexual e ela cria os filhotes e o parceiro da fêmea ajuda a criar os filhotes. Quando eles fazem os lugares deles, eles demarcam o território deles com urina, como cachorro, e o outro rato não entra no território deles sem a permissão daqueles ali. E há lugares também públicos onde os ratos podem passar e nenhum rato faz xixi naquele lugar público. Eles só fazem xixi no território dele. E os ratos sabem onde está o território de cada um e tudo mais e eles vivem em muita harmonia. Então, o que o John Callum fez? Ele pegou esses ratos e colocou dentro de uma gaiola, por isso que chama ele gaiola comportamental, uma gaiola enorme. Inclusive, tem vídeos sobre isso na internet, depois pode procurar assim, Behavioral Sync, a gaiola comportamental de John Callum. Tem até os vídeos que ele foi filmando. E no início, quando tinha comida suficiente para todos os ratos, eles mantinham aqueles comportamentos sociáveis semelhantes ao de uma sociedade humana equilibrada, bem alimentada, educada, sem hostilidade, sem briga. Só que o que que Callum começou a fazer? Ele começou a diminuir a quantidade de alimento apenas, como diria, de maneira fictícia. Por quê? A quantidade era a mesma, mas ao invés de distribuir em todo lugar, ele colocava só num canto. E os ratos começaram a ter a sensação que não havia comida para todos. Então ele vai mapeando a paulatina transformação no comportamento dos ratos. Os ratos que antes eram dóceis começaram a ficar hostis uns com os outros. E cada época que passa que a sensação da comunidade é que a comida estava pequena, você vai vendo como é que gradativamente os ratos vão se transformando em animais, eles são animais, mas digo assim, em animais selvagens, perigosos. Comportamento de selvageria que eles não tinham antes, nesse sentido que eu estou falando. Começam a ter, por exemplo, dois ratos brigando um com o outro, coisa que não tinha antes. Uma ratazana, uma ratazana, a fêmea, saía e outros ratos a atacavam e a violentavam mesmo que ela não estivesse no cio. Na situação normal, os ratos só copulavam com a ratazana na época do cio. Quando ela estava no cio, um macho, ela escolhia um macho para copular com ela, esse macho copulava com ela, tinha os filhotes, ele ajudava a cuidar dos filhotes. Agora não, vários machos estavam atacando as ratazanas e depois de violentá-las, violentá-las, eles a devoravam e devoravam os filhotes também e começavam ratos a brigar e começaram a ter ratos dominantes, líderes de gangues mesmo, eles começaram a morar em lugares que pareciam prédios assim e não deixavam os menores subirem. Havia ratos também, sondadores, que trabalhavam para os ratos dominantes, para levar comida para eles, para matar e levar corpo para eles. Havia ratos que se insinuavam para outros ratos do mesmo gênero e aqui não estou querendo fazer nenhuma palestra sobre homossexualidade nem nada, estou apenas descrevendo o que está ali e que é um comportamento que antes não havia. A corte não havia mais, a corte assim de uma ratazana entrar no cio, as relações foram mais rápidas, ou seja, era um caos e a população de ratos começou a diminuir porque cada um começou a matar o outro por causa de alimento e quando não tinha alimento começaram a praticar canibalismo. E a pergunta que John Cullen faz depois de tudo isso é será que o que aconteceu na gaiola comportamental não poderia eventualmente acontecer à raça humana se também tivermos menos alimentos do que pessoas para consumirem esses alimentos? E ele reacendeu uma discussão do chamado neomalthusianismo. Thomas Malthus foi um sociólogo que ele previu o fim da humanidade não de maneira bíblica ele era apenas um sociólogo e Thomas Malthus dizia o seguinte que nós tínhamos um grande problema porque enquanto a população humana crescia num ritmo geométrico a produção de alimentos crescia num ritmo aritmético ou seja havia mais gente do que alimento então Thomas Malthus dizia que no futuro haveria mais população do que comida então haveria o caos isso foi em 1798 que ele lançou essa tese a famosa tese malthusiana que era o caos muita gente ficou apavorada a boa notícia é que depois de Thomas Malthus veio a revolução industrial e os alimentos começaram agora a ser industrializados e preparados em grande quantidade então mudou mudaram-se os hábitos alimentares da humanidade e agora nós temos produção de alimento em escala geométrica e população crescendo em escala aritmética então mudou mudou agora nós temos mais comida do que gente para consumir esses alimentos obrigado temos mais comida porém existe um problema de distribuição de alimento no mundo vocês sabem que a cada hora quatro pessoas morrem no mundo de fome a cada hora quatro milhões quatro pessoas morrem de fome no mundo são parece que 20 a 25 milhões de pessoas morrendo por ano eu não lembro os dados de cor mas eu li recentemente esses dados são milhões de pessoas morrendo por fome os problemas de água também já que eu bebi água aqui de água potável que a água não basta ter água a água tem que ser potável senão você pode também ter uma água contaminada a falta de esgoto de saneamento básico tem matado muita gente e em contrapartida países como Estados Unidos tem abundância de alimento que jogam toneladas e toneladas de comida fora todos os dias não vou falar Sul da América não Brasil também então nós temos comida para todo mundo mas ela não está bem distribuída assim como no experimento de John Cullen havia comida para todos os ratos mas ela não estava bem distribuída então a pergunta dele é será que nós podemos agora entrar no caos o Freud eu ainda estou tudo isso por causa da pergunta da Miriam aqui o Freud ele dizia que o ser humano só é educado porque tem alimento para todo mundo eu vou explicar essa tese do Freud o Sigmund Freud pai da Psicanálise ele dizia que o ser humano na verdade é um animal feroz e hostil o que nos mantém diferentes é a necessidade básica do Eros e do Thanatos nós temos comida para todo mundo vou simplificar a ideia do Freud porque que num jantar em família eu não ataco o meu cunhado e tomo o prato dele e enfio a faca nele e coma a comida dele segundo o Freud segundo o Freud é porque há comida para mim e para o meu cunhado mas o dia que não tiver comida suficiente para nós dois o que vai acontecer de acordo com o Sigmund Freud o nosso lado animal vai vir à tona Freud já namorava com as ideias de Charles Darwin da sobrevivência do mais apto então nós vamos pensar a brigar pela comida porque o Freud fala se você tirar as convenções sociais só vão sobrar duas coisas no ser humano o Eros e o Thanatos o Thanatos é a necessidade de sobrevivência tanto é que a palavra Thanatos significa morte em grego e o Eros que significa amor em grego amor sexual significa a necessidade de afeto então você só vai ter duas coisas muito fortes instintivas em você necessidade de sobreviver e de procriar então você vai querer fazer sexo então na visão de Freud aquele comportamento dos ratos é comportamento humano o ser humano principalmente o homem quando ele está excitado ele violenta ele pega a força ele perde completamente a moral dele e quando está com fome a mesma coisa ele mata então esse comportamento do marido da Amanda no filme retrata isso quando começou a lembra não só ele o senhor Scott também que era um gentleman quando o sujeito lá que tinha trabalhado pra ele que era justamente o o empreteiro dele quando ele chegou ali o cara apontou a arma falou assim não meu amigo você tem comida pra nós dois tem uma criança passando mal aqui não tem criança o que tem na verdade é a minha criança cada um cuida do seu aí o senhor Scott também tirou uma arma de trás e apontou pra ele ou seja antes eram dois vizinhos cordados agora um apontou a arma pro outro será que Freud estava certo? teve um digo será que Freud estava certo assim que no momento de caos só sobra realmente necessidade de afeto e de sobrevivência e nós vamos matar um ou outro então essa é a questão do Freud não tendo alimento pra todo mundo eu vou matar o meu cunhado e vou tomar o prato da mão dele assim é só que teve um discípulo de Freud que rompeu com o Freud houve dois discípulos famosos de Freud Victor Frankl e Carl Gustav Jung o Jung rompeu com Freud porque Freud não falava de Deus e o Jung acabou indo pra uma área até mística e o Jung falava muito do inconsciente coletivo Freud falava do inconsciente apenas individual o segundo que rompeu foi o Victor Frankl e os três eram judeus Freud era judeu Victor Frankl era judeu e Jung era judeu só que dos três Victor Frankl foi o único que foi pro campo de concentração nazista ele passou por Dachau e por Auschwitz e o Victor Frankl ele viu na prática a teoria do que Freud imaginou ou seja aquilo que Freud teorizou ele viu na prática por quê? porque aqueles judeus que antes do holocausto eram comerciantes médicos músicos poetas rabinos quando foram para o campo de concentração o Victor Frankl disse que viu muitos judeus realmente se tornando animais ele viu judeu cooperando com os nazistas pra ganhar um pouquinho mais de pão ele viu judeu se prostituindo com outro judeu em relação até homoafetiva sem serem homossexuais apenas pra poder liberar a excitação sexual que eles estavam tendo lembra que o Freud falou o Eros e o Tarnatos só que calma Victor Frankl observou que apesar disso ele também viu muitos judeus demonstrando um altruísmo e uma solidariedade que ele nunca imaginou então Victor Frankl falou assim o Freud estava 50% certo e 50% errado quando as necessidades desaparecem quando não há comida pra todo mundo como os judeus ali que já não tinham mais dignidade não tinham comida não tinham mais nada alguns realmente seguem a cartilha de Freud se tornam animais matam por um pedaço de pão se vendem por um pouco de sexo mas outros se tornam realmente heróis então diferente do que teorizou Freud na hora do caos é que as máscaras caem aí que as diferenças ficam mais patentes porque alguns se transformam em porcos outros se transformam em santos percebeu? alguns se transformam em porcos outros se transformam em santos o filme começou a dialogar justamente com isso no início tudo cordial mas à medida que a crise foi dando o pacifista se torna um guerrilheiro o homem de bem começa a se vender lembra um momento lá até que a Julia Roberts juntamente com o Scott a Julia Roberts e a Amanda ela quase tem um afer com o o o outro homem ela quase tem um afer os dois bebem e ela é racista interessante ela é racista eles colocam uma música ela bebe quase que os dois ali se beijam em contrapartida a menina também a Ruth que não gostava do dos dos Stanford ela começa a querer seduzir o marido da Amanda que era professor uma adolescente querendo seduzir um homem mais velho então você vê realmente é o que o Freud falou por um lado mas tem o outro lado que o Victor Frank falou vou repetir quando o caos se abate alguns se transformam em santos outros se transformam em porcos mas na verdade se me tornar santo ou me tornar porco na verdade é apenas cair a máscara daquilo do que eu realmente sou ou seja aquilo que eu realmente sou se mostra na hora da crise é isso que eu conclui aqui muito obrigado pela a a Neilma falou olha muita coisa ficou em aberto acredito que vai ter mais explicações espero que eu esteja explicando algumas coisas para vocês aqui tá bem gente deixa eu ver que alguém colocou aqui um detalhe ah interessante aqui o Mad Max que aliás Mad Max também é o nome de um filme apocalíptico também né o Mad Max fez uma observação interessante aqui a camisa do garoto é escrito Obey e a camisa da menina é escrito Nasa obedeça a Nasa ou seja obedeça a ciência eu não sei se eu poderia fazer a ligação obedeça a Nasa mas de fato aquele Obey mostra como é que realmente as pessoas estão se tornando escravas da tecnologia porque a Nasa de certa forma representa toda a tecnologia né hoje você não é só a Nasa você hoje tem muito mais Elon Musk não tem nada a ver com Nasa mas quando quer falar de alta tecnologia não porque a Nasa descobriu a Nasa fez então a Nasa se tornou realmente símbolo de toda a ciência moderna e esse Obey obedeça e a camisa da menina a Nasa né quer mostrar realmente assim as pessoas como é que elas estão dependentes da tecnologia quando a tecnologia acaba ninguém sabe o que fazer ninguém sabe o que fazer bom vamos continuar aqui é deixa eu ver se tem mais algum outro comentário aqui legal deixa eu ver aqui é vou tentar assistir para entender estou na Finlândia e assisti um filme e acho que a elite global avisando tudo o que farão pois é alguma coisa ali tem esse filme o filme é sinistro totalmente preditivo armazena alimento remédio e água afinal não custa nada será que só isso aí vai resolver bom vamos aqui eu pontuei alguns detalhes interessantes aqui primeiro o filme tem um padrão apocalíptico que é deixar a população exterminar a si mesma vocês perceberam isso existe um padrão apocalíptico começa sabotando os meios de comunicação e aí leva o pessoal a destruir aliás o próprio Danny ele fala desse padrão apocalíptico e o padrão apocalíptico ele eu resumo em três aqui primeiro o isolamento onde eles sabotam os meios de comunicação a população não conseguir falar uma com a outra isolamento segundo caos sincronizado onde você começa a divulgar desinformação lembra os drones soltando aqueles panfletos que parecia que era Coreia aí depois parecia que não era Coreia que eram os muçulmanos que estavam atacando que era Cuba ninguém sabia quem era que era algum país islâmico que eram os russos lembram também ou seja o filme não deixa claro quem que é o inimigo e quando você fala assim por que que eu confuso essa é a segunda técnica a técnica da desinformação então você cria o caos com desinformação você sabe que desinformação é pior do que nenhuma informação porque você não sabe contra quem você está lutando por exemplo você não saber que falaram mal de você é menos ruim do que alguém falar o seguinte olha estão falando mal de você no escritório mas eu não vou te contar quem é é a ignorância de protegia na segunda situação você vai desconfiar do seu patrão do seu gerente do seu colega da sua prima da telefonista da senhorinha que leva o café você vai desconfiar de todo mundo até do camarada que veio consertar o computador então ali quem que é o inimigo dá a entender que seriam os russos ou que seriam os muçulmanos o que seria a Coreia do Norte ou que seria algum outro país e depois do caos sincronizado vem o golpe de estado e a guerra civil então esses três essas três etapas que são factíveis elas podem acontecer são justamente uma maneira de você dominar o mundo você realmente tem um cyber ataque acaba com a informação com os meios de comunicação as pessoas não podem mais se comunicar gera o caos a partir da desinformação e aí é só esperar vir um golpe de estado ou a guerra civil aí essa população começa a lutar contra si mesma e ela mesma começa a se auto-exterminar como os Nerey Rats os ratos do experimento de John Callum que eu falei com vocês os próprios ratos começaram a se matar e a população de ratos foi diminuindo exponencialmente eles acabaram parando com o experimento porque senão não ia sobrar rato nenhum no final quais são os temas que eu percebi nesse filme e dentre esses temas eu gostaria de ler algumas passagens da bíblia pra você tá bom que dialoga com esses temas o primeiro tema de cara foi o preconceito racial e de classe lembra que eu falei você vê assim de princípio a Amanda a Amanda Stanford não aceitando que os negros eram proprietários da casa que ela alugou fica visível e é um tipo de racismo similar ao que nós temos no Brasil porque é um racismo que ele é ele é subliminar ele não é assim as claras é aquela coisa sutil sabe é aquela pessoa que ela ela não sai do elevador quando tem um negro ali mas ela xinga o motoboy negro e chama ele de macaco quando ela tá nervosa ela vai pro shopping nós vemos esses vídeos aí de alguém que ofendeu só macacas hoje já estão um pouco mais comedidos porque como é crime hediondo a injúria racial mas de qualquer maneira na hora ali do estresse ele bota pra fora o racismo dele mas é sutil é sutil tão sutil que a própria Amanda no dia seguinte tava tendo um afer com um homem negro então você vê que ela não curou o racismo dela mas o racismo está ali claro e da parte da filha da Ruth da filha do Sr. Scott que era negra um outro tipo de preconceito que é o preconceito de classe você nota que ela tem muito sarcasmo muito sarcasmo ela é inteligente e ela toda hora fica com sarcasmo com sarcasmo e ela usa até ela é muito bonita até a beleza e juventude dela pra tentar seduzir o marido bonzinho da Amanda então a gente vê isso o que a Bíblia fala do racismo do sarcasmo do preconceito de uma maneira geral é Tiago capítulo 2 e presta atenção vocês que como eu se medem por uma por uma cartilha bíblica o que que a Bíblia fala do sarcasmo ou também do preconceito do racismo é Tiago capítulo 2 é versículo 1 em diante meus irmãos vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos vestindo roupa luxuosa e entrar também um pobre muito mal vestido e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas dizendo você sente-se aqui tome o lugar de honra e disserem ao pobre você fique em pé ou sente-se ali embaixo do extrato dos meus pés será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados escutem meus amados irmãos por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam no entanto vocês desprezam os pobres por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que os arrastam para os tribunais não são eles que blasfemam o bom nome de Deus que está entre vocês ou seja discriminação de qualquer forma é pecado é pecado segundo ponto aqui que me chamou atenção no filme o individualismo o individualismo já começa na primeira cena quando você vê os adolescentes ali só no tablet e no celular no tablet e no celular e quando eles não conversavam com os pais eles não conversavam eles não dialogavam com o mundo em redor aliás não só o individualismo mas também um vício digital eu vou até colocar esse outro tema aqui já falei do preconceito individualismo e o vício digital a menina só ficava no Friends 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 e alguns vão ficar chateados porque eu vou dar um spoiler a última cena do filme que vários estão reclamando aqui que não entenderam a menina termina assistindo Friends notinha de rodapé por que o Friends foi lançado nos Estados Unidos faça um estudo sobre o Friends quando o Friends lançou os Estados Unidos estavam com um parlamento majoritariamente conservador em relação a questões de família propriedade pátria nacionalismo mais conservador e havia pautas progressistas que não passavam no congresso americano de jeito nenhum os senadores estavam muito certos aqui quando a ala progressista percebeu que não ia conseguir passar aquilo que os senadores sabiam que a população era contra o que eles pensaram vamos ganhar tempo vamos segurar essas pautas vamos mudar a população colocaram em prática a ideia de nossa agora fugiu do do italiano lá já li os livros dele daqui a pouco eu venho gente se alguém lembrar que o italiano fala que ao invés de mudar que o erro do socialismo como se eu esquecesse agora o nome de Thomas Edison sabe que o erro do socialismo não era que eles queriam pela luta armada conseguir as coisas e não é assim você tem que fazer você tem que ir na base na juventude mudar a cabeça da juventude tá bom nossa daqui a pouquinho vem não 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 nossa não daqui a pouquinho vai vir alguém vai lembrar aí é conhecidíssimo como eu falei como se eu esquecesse o nome de Thomas Edison aqui agora é o nome vem e vai segura que daqui a pouquinho volta então eles colocaram em prática isso começaram a trabalhar com a juventude tá certo começaram a trabalhar com a juventude através de que de seriado de filme aí começou Grammity Grammity alguém já escreveu aí? não é a Laura Flora Grammity Antônio Grammity é o Grammity mesmo é o Grammixismo então é o Grammity falava o erro do socialismo do comunismo que querem lutar socialismo e comunismo são sinônimos perfeitos não é a luta de classes você tem que tem que trabalhar na base então eles fizeram isso os progressistas americanos colocaram a ideia de Grammity na prática começaram a botar filmes filmes com as pautas que eles queriam aprovar e um desses filmes foi o Friends e já começava eu assisti Friends não quero aqui passar uma ideia de Santarrão não eu gostava do Friends que me ajudava a aprender o inglês de gíria mas aí depois que eu fui entender o que que tava por trás do Friends eu só fui ter essa consciência depois é I'll be there for you então a própria música eu estarei lá por você sabe e todo mundo muito feliz bonitinho e tudo mais mas olha o que que o Friends é um grupo de adolescentes de 40 anos de 30 anos trintões adolescentes trintões sabe tem até um estudo que fala de adultos que não crescem adolescentes de 30 anos hoje está maiores na época era menos mas eles eram adolescentes com 30 anos que não casavam não construíam família só ficavam namorando pegação cada um ficava um com o outro aí você vê que no Friends por exemplo a pornografia ela já é mais tolerada porque é até motivo de piada tem uma hora lá que o Ross tá todo mundo lá assim eles viram um filme pornô assim mas o jeito que eles colocam a pornografia é um jeito engraçado até legal cômico que não faz mal pra ninguém a troca de parceiros sexuais também é colocada de uma maneira legal engraçada então quando os jovens começaram acho que foram 10 anos que o Friends ficou no ar aquilo fez tanto a cabeça deles e o Gramsci tava certo nesse sentido que as mesmas pautas progressivas que o congresso não aprovou antes agora eram de domínio público qual o problema? qual o problema disso? qual o problema daquilo? aí agora com a população de jovens que votavam dominada pela filosofia do Friends as mesmas pautas voltaram pro congresso e foram aprovadas sem a menor cerimônia inclusive a pauta do aborto que muitos estados tem inclusive a pauta do aborto e outras pautas mais liberais estudem isso sobre o Friends e é interessante que a menina no filme é viciada em que? no Friends e ela é tão viciada no Friends que quando o mundo está acabando o alívio dela é que ela entra numa casa porque qual o desespero dela? o mundo vai acabar quando ela está assistindo o último episódio do Friends e ela não podia ficar sem aquilo ela entra em pânico você vê que ela está em estado de choque eu não posso a minha vida não pode acabar sem eu ver o último episódio do Friends e tudo acaba quando ela consegue entrar numa casa que tinha um bunker reservado para um hecatombe nuclear e lá dentro tinha água comida para o pessoal ficar no tempo ela pega e começa a assistir o Friends ou seja você vê aí também a indiferença o mundo está acabando mas o que importa é que eu vou ver o último capítulo do Friends percebeu a mensagem? já que eu falei do individualismo eu quero ler para vocês provérbios 18 verso 1 provérbios 18 verso 1 o que a Bíblia diz? olha aqui provérbios 18 verso 1 o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria o tolo não tem prazer no entendimento mas apenas em externar o que pensa então com esse versículo aqui eu já faço esse contraponto tanto do individualismo os jovens presos no mundo deles ali do vício digital e ao mesmo tempo da menina que estava tola ela só queria expressar o pensamento dela nem sabia o que estava acontecendo em volta e lembra também do Dani aquele homem com a arma na mão eu quero pensar na minha família não quero saber de vocês eu fui seu empreiteiro ontem hoje eu sou seu inimigo eu estou com uma arma que eu vou matar em você vou matar você ou seja o individualismo sobre a desinformação olha o que diz aqui Isaías capítulo 23 versículo 1 Isaías 23 versículo 1 não Isaías não perdão Êxodo 23 versículo 1 Êxodo 23 versículo 1 não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa eu estou pontuando essas coisas à luz da Bíblia sabe por quê? se vocês perceberem todos os defeitos de caráter das personagens do filme são comportamentos socialmente aceitáveis estou falando de individualismo quem vai ser preso porque é individualista? onde está no código penal que você vai cumprir cadeia porque você é viciado digital? agora até a questão de quem é viciado em droga não pode ser tratado como criminoso então o traficante de droga até ele é preso mas o o que vem de joguinho de aplicativo de celular não é preso você já viu alguém alguém assim nossa mãe esse camarada não é um bom caráter por quê? porque ele é viciado em computador você já viu alguém perder o emprego porque ele é indiferente não, ele pode perder o emprego porque ele é incompetente mas não porque ele é indiferente a dor do outro e no mundo do mercado as pessoas fazem qualquer coisa para ganhar status, fama cargos, salários aumento, promoções e a Bíblia fala não espalhe notícias falsas não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa ainda nessa questão do vício digital naquela hora eu falei de Isaías eu me lembrei de um texto de Isaías Isaías capítulo 55 acho que é o verso 1 se não me engano deixa eu ver aqui Isaías 55 verso 2 diz assim, olha por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz veja o mundo estava acabando pelo menos para os Estados Unidos e a menina estava querendo gastar os últimos recursos dela comendo salgadinho e assistindo Friends o menino tirando foto da Ruth de biquíni outro detalhe aqui apodrecimento das relações sociais lembra no início do filme a mulher já não tinha mais relação de marido e mulher com o homem estou falando do casal Stanford fica os meios morais se desfazem com a facilidade muito grande a menina sarcástica a Ruth começa a seduzir o marido da Amanda mesmo odiando aquela família de brancos a Amanda por sua vez também para dar vazão a sua libido sexual talvez há muito tempo ela não tinha prazer sexual com seu marido ela quase se envolveu com o homem negro apesar de ser racista o menino tirando fotografias escondidas da menina pelo celular e ela não denunciou só foi falar quando foi conveniente ela falou assim que ele não estará tirando fotos minhas ela só foi falar pro pai quando ela queria que o pai botasse a família pra fora mas antes ela não falou por que você está tirando foto de mim deixou pelo contrário ela foi moralista ao falar com o pai do menino tirando a foto dela mas foi seduzir um homem casado e mais velho percebeu o contraste o apodrecimento das relações sociais da moral a indiferença isso me lembra 2 Timóteo capítulo 3 que é um dos textos pra mim marcantes 2 Timóteo então quando alguém pergunta isso tudo pode acontecer no mundo a bíblia diz que sim 2 Timóteo 3 versículo 1 em diante diz assim mas você precisa saber disto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os seres humanos serão anote aí egoístas avarentos orgulhosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais lembra os meninos não respeitavam os pais ninguém deles ali ingratos ingratos ímpios sem afeição natural sem afeição natural ou seja não tem mais amor tem a libido implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos convencidos mais amigos dos prazeres que amigos de Deus agora a parte que Paulo escreveu que mais me chama atenção é essa aqui olha tendo forma de piedade mas negando o poder dela tendo forma de piedade todas as pessoas do filme por mais que tinham esses graves defeitos de caráter tinham aparência de piedade a mãe tem hora que fala o seguinte eu sou mãe eu tenho que correr minha filha aí ela levou toda a nobreza da maternidade pra justificar que ela tinha que procurar filho dela a Ruth também levou toda a nobreza de ser filha pra falar da saudade que ela tinha da mãe dela que ela nem sabia se estava viva tem aparência de piedade aparência apenas de piedade mas nega o poder dela ou seja eu quero aparentar ter piedade mas eu não quero ter moral aí fala o seguinte pois entre estes se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados e são levadas por todo tipo de desejo que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade e no outro parte aqui da carta de Paula a Timóteo agora no capítulo 4 versículo 3 Paulo fala ainda assim virá pois o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos eles recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas vamos pegar de trás para frente se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas a menina no início parecia a mais sóbria estou falando não a Ruth esqueci o nome dela a menorzinha a filha do casal Stanford a mais novinha ela parecia a mais lúcida porque ela vê os animais ela percebe os sinais da natureza ela tenta avisar a família nós temos que sair daqui está o caos ela parecia a mais sóbria e aquela que parecia a mais sóbria termina da maneira mais desastrosa esquecendo a sua família esquecendo de todo mundo sozinha dentro do do bunker ela podia chamar todo mundo gente depois assiste o Friends a prioridade dela agora não era o pai não era a mãe não era o irmão doente ela não preocupou que a mãe estava desesperada ela preocupou apenas em assistir o último série do Friends ela trocou a verdade pela fábula e essa parte que Paulo fala que eles não suportarão essa doutrina ficarão tendo coceira no ouvido como em chão do ouvido eu fui procurar qual o sentido dessa expressão idiomática eu achei uma coisa interessante Sêneca que foi o tutor de Nero Sêneca era um homem de índole moral elevada pena que ele foi cuidar justamente de um dos piores homens que ocuparam o trono de Roma o imperador Nero o Sêneca escreveu muitos livros sobre moral e o Sêneca falava do perigo de alguns mestres especialmente sofistas que enredavam os jovens com ideias poerias como por exemplo que não há verdade que cada um cria a sua verdade que o homem é medida de todas as coisas como dizia Protágoras que era sofista e o Sêneca dizia que a gente tem que hoje tomar a decisão de escolher entre a retórica e a verdade mas muitos querem só a retórica não querem a verdade e ele fala ora por que a retórica porque esses mestres sofistas faziam discursos e todo mundo amava ouvir porque não tinha televisão na época nem Netflix o que tinha eram os discursos em praça pública então o Sêneca falava o seguinte quando eles não escutam os discursos agradáveis que na sua maioria são apenas histórias teatrais e bem colocadas eles ficam com um rosseiro no ouvido como se fosse uma crise de abstinência coça o meu ouvido com um bom discurso então é isso que Paulo está usando a mesma expressão idiomática eles tem esse coceiro no ouvido quer dizer eles querem ouvir uma fábula eles não querem a verdade e o Sêneca fala assim nós devemos ser sábios e querer a verdade não a fábula ninguém contrata e ele coloca isso de maneira muito clara ninguém contrata um médico porque ele fala bem porque ele discursa bem eu quero que ele faça bem o papel de médico mas há pessoas que não querem que o médico faça bem o papel de médico querem apenas que ele seja um bom orador eu não quero um piloto porque ele é bonito um piloto de navio um marinheiro eu quero um marinheiro porque ele é bom marinheiro e hoje no mundo nós também temos que saber separar você tem que saber escolher entre a retórica e a verdade você vai querer uma coisa apenas porque ela é bonita legal e mexe com as suas emoções ou porque ela é verdadeira porque se for só para mexer com as emoções ora é melhor você ir para um show de heavy metal do que ir para uma igreja porque o show de heavy metal vai mexer com as suas emoções aquela música bum 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 e se tiver ainda uma maconha no meio ali para você ficar baseado na cabeça melhor ainda vai mexer com as suas emoções mas aquilo não é bom para você então aprenda a distinguir entre a retórica e a verdade e se for o caso de um dilema escolha a verdade então esses são os temas que eu vi aqui o tema do preconceito do individualismo do vício digital da desinformação do apodrecimento das relações sociais da indiferença tá certo e especialmente do alerta em relação ao fim do mundo aí você deve estar me perguntando e aí Rodrigo será que aquilo que o filme profetizou vai acontecer eu não digo daquele jeitinho mas eu vou dar uma resposta em dois níveis para você em primeiro lugar é factual aquilo pode acontecer e lembre que um dos diretores daquele filme foi nada mais nada menos o homem que ocupou por dois mandatos a cadeira na casa branca tá certo o presidente dos Estados Unidos aquele que se reuniu com o Pentágono que recebeu informações secretas que sabia de coisas que a CNN não colocava será que Obama colocou alguma mensagem sutil ali então aquilo é possível de acontecer sim e em segundo lugar porque a Bíblia fala da vinda do anticristo e como ele vai dominar o mundo não através da verdade mas através da retórica e ele vai criar um caos e vai oferecer a solução para o caos de modo que num período de pseudo-paz a humanidade vai reverenciar o anticristo e vai falar assim quem é semelhante à besta do apocalipse quem pode pelejar com ela e todos aqueles que aceitarem o domínio da besta vão receber a marca na mão direita e na fronte e quem quiser só vai poder comprar e vender se estiver coadunado com essa nova forma de governo alguma coisa vai acontecer como será eu não sei mas lembrando a explicação de Frank de Frank de Frank Victor Frank reformulando a teoria de Freud é na hora do caos que o verdadeiro caráter vai se revelar alguns se tornarão santos outros se tornarão porcos qual será a revelação da minha vida e da sua vida pense nisso e pra ajudar você a tomar o caminho correto eu sempre recomendo que você estude a Bíblia aliás você sabia que o Bíblia Comentada aliás não sei se tem gente que é aluno do Bíblia Comentada sabe que o Bíblia Comentada evoluiu né agora ele é uma plataforma e nós estamos colocando muita informação bíblica ali aliás eu até citei pra vocês algumas questões da Bíblia muita gente nem sabia que a Bíblia falava alguma coisa sobre a indiferência sobre o individualismo a Bíblia tem muita informação importante mais do que isso a Bíblia não é apenas um livro de boas informações é um livro que traz a verdade a palavra de Deus pra você então você deveria ser assinante da plataforma a Bíblia Comentada tá bom? lá tem curso de grego de hebraico tem muita coisa legal pra você e nós estamos alimentando a plataforma com mais e mais informações estou chamando outros especialistas outros teólogos tem gente que é aluno aí ó então quem for aluno pode se manifestar eu quero agradecer aliás de antemão eu agradeço Thomas Malthus cito aqui o Thomas Malthus compensa você ler sobre ele então quem é aluno aqui muito obrigado porque aqui ó a Bíblia Comentada eu sou assinante e amo o curso Tiago da Silva obrigado Tiago agora eu não sei se o Tiago já veio aqui visitar o museu você deveria conhecer o museu que foi construído em grande parte com os recursos do Bíblia Comentada e agora o Tiago também já deve estar na plataforma e tem muita coisa gente porque eu tomei a decisão de sempre tudo que eu puder passar de conhecimento bíblico histórico pra vocês eu vou passar e estou chamando outras pessoas também o link está na descrição aí tá bom então vamos dizer que a Silvia Rabelo colocou aqui Rodrigo tem que haver guerras e doenças e fome estão todos bem claros de um reino sem Deus é uma lástima então precisa mesmo se cumprir as escrituras sim Silvia eu vou responder a Silvia o seguinte as escrituras vão se cumprir mas não precisa ser em mim um apóstolo iria trair Jesus um apóstolo Judas deixou que fosse ele aluno aqui é uma benção Gleice Moscatiello muito obrigado Gleice que você está gostando e saiba que é feito com muito carinho pra você e sua família tá certo sou aluno também água nevada e amo o curso muito legal gente e não é só o curso eu falei lá na plataforma agora além do curso a Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva você tem também várias outras temáticas importantes ali então o link está aí se inscreva vai fazer parte dessa família aí que estuda a Bíblia com a gente serenalmente Márcio Oliveira muito obrigado Márcia também pessoal é isso aí espero que vocês tenham entendido o filme quem não assistiu agora pode assistir com esses comentários uma visão mais crítica quem assistiu percebeu algumas coisas que eu falei aqui talvez percebeu outras coisas que eu não comentei aqui mas eu acho que tem uma importante mensagem estamos vivendo tempos solenes solenes tá certo aí o Mad Max falou é porque a situação mudou Rodrigo o instinto de sobrevivência fala mais alto é mas lembra não sei se a hora que o Mad Max tinha colocado isso foi justamente quando eu falei a contraposição do Victor Frankl e eu termino falando isso aqui Mad Max os judeus que estavam no campo de concentração nazista eram tão eram todos assim vitimados dos mesmos algozes mas a mesma situação de caos provocou em um grupo de judeus o martírio no outro grupo de judeus a perda dos seus valores é essa que é a questão o Victor Frankl foi sobrevivente do campo de concentração então isso é interessante o instinto de sobrevivência não pode falar mais alto do que os meus valores sabe por quê? os meus valores me levam a amar minha esposa os meus valores me levam a proteger a minha esposa num caso de caos o meu instinto selvagem me leva a ignorar o amor a minha esposa e matá-la porque eu estou com fome e eu vou sobreviver entendeu a questão? o instinto de sobrevivência pode levar a perda de valores mas se os valores forem mais altos que o instinto de sobrevivência você terá a coragem de ser um mártir pra dar a vida pra alguém que você ama e como a própria bíblia falou não há amor maior do que esse dar a vida pelo seu semelhante dizendo repetindo a frase de Victor Frankl é na crise que alguns se tornam santos outros se transformam em porcos qual papel você vai querer desempenhar? que Deus abençoe você e sua vida muito obrigado deixe seu like aí compartilhe o link desse vídeo que eu vou deixar salvo aqui no YouTube e também entre lá na plataforma Bíblia Comentada tem muita coisa esperando por você um grande abraço tchau, tchau